Olá pessoal, eu sou a Spartina e bem-vindos a CopaHead! Ora, no último episódio conseguimos desvendar, não desvendar não, é mesmo matar, conseguimos matar e rescindir aqui alguns contratos que o diabo nos tinha pedido para fazer. E agora, vamos... Ora, fizemos isto tudo aqui para cima, temos aqui mais, isto, só que podemos matar já este, que isto. O que é isso? Você quer voar no avião como eu faço? Então, gás, voa aí! Você não está sentindo em nenhum coppite até estudar esta blu-print. Ok, então temos que estudar aeroplane blu-print. Hum, então vamos aprender a voar. Temos é que estudar ali, realmente, a blu-print. O que é isto? Shooter. Old Fire, ok. Beo Special, tudo bem, o canhão. Canhão, não bombas. Perry, o A. At any time to nullify or interact with pink objects, ok. E Shrink. Shrink. How to reduce size and increase speed, and keep it with mini bullets, ok. Então, vamos lá ver o que. Ah, que engraçado. Hoje temos um. Hoje o Special não dá? Não dá o Special? Oh, oh, hehehehe. Ok. Uh, Special. O que? Ha, 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 ha. Tá bem. E Shrink. Uh, uh, uh. Ah, temos de ficar a pressionar. Fazer, ok. Então, como é que, como é que... Ah, ah. Tava a ver como é que isso aí agora vale, né? Tá fixe, tá fixe do aviãozinho. Uh, ok. Conseguimos passar mais um bocadinho. O que é isto? Streetening Zeppelin, ok. Streetening Zeppelin. O que será? Será outro contrato? Temos que extinguir? Aqui é um real high-class belt. Aqui vai. Uh, uh. Ok. Ui, carasias. Oh, carasias. Então ela acerta-me sempre. Uh, ui, o que é isto? Estrelinhas. Olha, agora é uma... Ha, 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 ha. Ui, carasias. Agora dá-me com os cornos. Que jovem. Ui, ui, ui. Ui, ui. Ui. É, trinem. Chegamos a metade sequer. Boa noite para o hotel. Eita. Ok. Tem que ter cuidado com os arras. Saca merda do objeto. O que ela vai fazer? Aí, olha qualquer coisa. Oh, que cheio tupido. Oh, coronula. Tinhas com merda, tá? Nem 25%, pá. Que merda. Que merda. Oh, é estupido, mas eu vou direto... Ah, eu, caraças, pá. O mesmo estupido, pá. Então vais ter... Vais ter com ela. Ok, ok. Posso fazer a bomba atómica? Como é que era aquilo? Ui, isto não. Oh, oh, oh. Nossa, pá. Mas outra vez assim? Oh, falhei. Falhei. Ui, o pisto. Ui, temos agora a tira com o Winx. Eu, graças. Tem mais bombas daquelas. Ui. Tem outra. 50%, 50%, não está mal. Está errado mal. Olha o pisto que ela se vai transformar agora. Oh, o que é isto? Olha as pedras que faz agora. Oh, oh, oh. Não, não, não. Não, não, não. Ok, ok, ok. Se for assim, não é muito mal. Ui, ui, ui. Ui, ainda não morremos, ainda não morremos. Não morremos, não morremos. Ai, 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 ai. Não te rias, não te rias, cabra. Oh, cabra. Vais morrer? Não, não. Oh, oh, oh. Estão, estão. Oh, esta banda não está mais a cabra. Não, não é só por cima. Estamos quase no final. Ah, mas já sim. Vem tá aí com ela. Isso, insufa, bitch. O que és agora? Oh, o anjinho. Eu testo o anjinho, pá. O anjinho é o ser mais estúpido que podia haver. Estúpido, estúpido. Ui, ui. É que é a lua agora. É a lua, é a lua. Se não, estamos a chegar ao final. Ui. Ui. Ui, é isso que foi. É isso que foi. Você perdeu a lua e eu estava a sete-feira no meio. Ah, boa boa boa. Estamos a chegar à noite e temos dois. Temos dois, hein? É agora, é agora. Tem que ter cuidado com as estrelas e com os... Ai, que merda! Oh, que porcaria! Toma! Sério? Olha, ela já estava em suflá-la! Cadê? Duas vezes? Ai, ela riu-se, não é mesmo? Olha, ela riu-se, não é mesmo? Quanto é que temos? Temos dois. A ver se chegamos com dois ou a parte final, não é? Ah, boa, boa! Temos ali um HP, dois HP. Temos duas estrelinhas logo assim, pá! Já dá-lhe com a bomba dos cornos. Caralho! Caralho! Oi! Super Mythos, Skilled! Skilled Level! B! Toma! Muito bem! Toma cara, engole essa merda! Muito bem, muito bem, muito bem! Eu sou contra Ildeberge, Devils Officer, ok. Office, Call Officer. Vamos na merda! Uh... Rune-n-Gun? Rune-n-Gun, b****! Ok, Rune-n-Gun! Chegamos a fara oeste! A gente cai ali, né? Com certeza! Pipa cá, pipa cá, pipa cá! Como é que eu faço aqui? Ah, quase, quase! Eu estou com medo! Eu estou com medo! Já fiz merda! A sério? A sério? Como é que é possível? Como é que é possível? É só correr e saltar e disparar, pá! Não estava, pá! Não está, pá! Não está! Vou tentar apanhar aqui as moedinhas, vocês estão a me chatear, estão apanhando as tomas Agora vamos ao descanso, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Opa! Ui! Ok. Opa! Ok. Ok, vamos aí, vai. Ok. Já foi, já foi, já foi. Está a andar, está a andar, está a andar. Siga! Ei buggy. Aqui vamos. Aqui vamos. Ok. Ok. Todos mortos, todos mortos, todos mortos. Sim, aqui. Não posso esquecer que vem aquela merda debaixo. Que grande tanga. Olha lá, oh bicho. Ok. 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 Concentradíssimo. Concentradíssimo. Ok. 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 Ui. Ok. Está ali, está ali, está ali. Está ali, está ali. Está ali. Porquê que eu quero ir apanhar a merda da moeda? Boa. Ok. O que é? Está a merda a cabo. O sistema. Se lixa a moeda. Mete a moeda na peito. Não sei como é que fiz isto. Já li. Aventou este chubro, parou-se. Estupro. Tenho dois, tenho dois. Também não vou morrer antes disso, não é? Não, eu não levo castadas. E aqui, neste gajo? E aqui, menos nestes insetos. Fui! Eu não levo. Eu não levo, eu não levo castadas deste gajo. Não levo. Puta! Como é que eu fiz isto? Como é que eu fiz isto? Não faço ideia. Mas tenho um HP. Tenho, tenho. E agora? Não era para lhe dar na tromba? Que... uma amarrada. Não graças. A merda, parou. A merda. Não há medida, não há medida. Olha. Não há até cozer. Pode ir, não. Pode ir! P These deus spaghetti. Penseis espíritu. Pode ir! Mudando do teste! Ok ok ok... Ui, picou United não há chemistry. É ruim! Toma! Não consigo compreender. Salta, salta! Camilo! O que é que você quer? O que você quer? O que você está olhando, meu cavalo? Não é minha culpa. Estou ocupado de lutar contra os casinos de batas. Agora tenho que salvar-se para ter uma Bladenite X. Então, ajuda-me. Eu desejo que alguém pudesse destruir os casinos de batas. É o que? Aqui? Não, não. É o que? Floral. Não, não. Fazemos para outra altura. Não, não vamos fazer mais. Bem pessoal, vamos ficar por aqui. Tivemos aqui dois níveis... Engraçados. Muito engraçadinhos. Morremos ali poucas vezes. Algumas. Talvez um pouco mais do que eu quero esperar. Pronto. Realmente recuperámos e conseguimos a vitória. Que foi bastante importante. Portanto, vamos nos próprios mais contratos. E ver como é que a gente resolve isto aqui. Bem, se ainda estou aqui, já é o meu agradecimento. Pense em subscrever o canal e dar um like aqui neste vídeo. Mais virão. E para isso é tudo. Quanto a vocês, beijo-vos no próximo vídeo. Tchau.